A Comissão Nacional das Eleições realiza a formação em educação cívica para estudantes da escola 20 de setembro, metinário. A formação é o objetivo de sua consciência e torcida para o ensino de uma eleição. A formação em educação cívica é a formação em educação cívica para estudantes da escola 20 de setembro, metinário, quarta-feira. A entrevista é o Diretor Nacional das Eleições, Deolindo, Deo Ramos-Dehan, CNH, educação cívica é a escola secundária geral 20 de setembro, metinário, quarta-feira, competência CNH, conhecimento cidadão cidadão. Eu sou o Diretor Nacional das Eleições, CNH, educação cívica é a escola secundária geral 20 de setembro, metinário, quarta-feira. Nós sabemos que o Diretor Nacional das Eleições é a educação cívica também a lei, lei organização eleitoral, lei nº 7 de 2016, artigo 8 de setembro, CNH é a competência para promover esclarecimento objetivo a cidadão cidadã, quando a acto eleitoral. Então, a primeira lei refere o Diretor Nacional das Eleições, do Diretor Nacional das Eleições, de 2020, a educação cívica e o Diretor Nacional das Eleições. A materia de trabalho é importante. Primeiro, eu sou a organização de administração eleitoral, eu sou a organização de organização eleitoral, eu sou a competência da lei, depois eu sou a organização eleitoral para a Lula do CIRA, e então eu sou a organização de valores, e a organização de valores, e então eu sou a organização eleitoral, e hoje eu sou a organização eleitoral. Aí eu sou a幹ança eleitoral, eu sou a organização eleitoral evi-me. Também eu sou a baseado da U grow e g1 c продácio. Seg soup dinâmica eu sou a organização eleitoral. Eu sou a organização eleitoral e Premier Eden, pois eu sou a organização eleitoral, da R Smoke, você quando eu sou a organização eleitoral e estar assistindo, Tamba visitou na Sirene Escola, onde fará informação importante com a educação cívica. A Sirene Escola é o direito a todos que participam, o dever de participar da educação formal, o primeiro artigo constitucional, artigo 59. A Sirene Escola é o direito a todos que participam na Sirene Escola. Total estudantes iran e bimak participa em formação de Hamutuk Atos Ida 5.0. Claudius De Jesus, STL News.